Fomos surpreendidos com o decreto do governador que se destina praticamente a fazer com que o Estado se afaste de suas responsabilidades públicas em relação a SEAB, SEASA, CODERTE, Rio Trilhos. Sabemos que no caso específico da SEASA e da SEAB são atividades públicas que continuam sendo desenvolvidas. CODERTE praticamente temos o quadro de servidores, como também da Rio Trilhos. Mas isto não pode ficar ao sabor dos ventos. Não podemos permitir que atividades importantes, citando, por exemplo, a SEAB, essas atividades estejam incluídas num projeto do governo que não foi devidamente debatido. Por esta razão, na próxima quarta-feira, aqui na Assembleia Legislativa, às 10 horas, estaremos realizando uma audiência pública, ficando desde já todos os interessados convidados. Não é possível. A Assembleia Legislativa, através da Comissão de Trabalho, com a participação de parlamentares de outras comissões, estará realizando esta audiência pública. quarta-feira, 10 horas, aqui na Assembleia Legislativa, debate sobre SEAB, SEASA, CODERTE e Rio Trilhos. Todos estão convidados.